Olá Bruno, beleza? Bruno, você quer saber só os utensílios mais leves ou tudo? Tudo? De caba-rabo? Você quer saber de freezer? Tudo, tudo, tudo? Beleza, então é o seguinte, vou pensando aqui, me entendendo lá. Para você temperar o frango lá, umas bacias daquelas frigoríficas, que é branca, porque senão você compra aquelas bacias azul de lojinha de 1,99, ela quebra tudo porque o frango é muito pesado, então umas bacias resistentes. As facas, é bom, eu uso aquelas facas de açougueiro mesmo, aquelas brancas, tá? É melhor, ela segura mais o corte, né? Então aquelas facas de açougueiro. No mais, o liquidificador, para você bater um liquidificador comum, eu não uso industrial, eu uso aquele liquidificador mais simples que tem, que compra aí de 100 reais, aí zerado. Por quê? Porque ele dura muito tempo e a hora que ele pifar, você não gasta quase nada para comprar, né? Então o liquidificador, as facas, colher para você misturar, beleza. A tesoura, aí essa tesoura de corte aí, eu comprei uma alemã e uma portuguesa. Por quê? Porque essa tesoura aí, você usa ela demais, não é verdade? Então eu comprei de marca boa. Mas no mercado livre aí, tem todo tipo de tesoura de corte para você comprar. Só que você põe assim, tesoura para cortar carne cozida, tá? Porque tem tesoura que é para cortar carne crua, então já é diferente. Então você põe lá, tesoura para cortar carne cozida, e aí vai aparecer aquelas tesouras lá, normal mesmo, só que tem ela brasileira da mundial, tem ela importada, né? Aí eu tenho uma alemã, granfina, tem 10 anos que eu tenho ela, nunca estragou. E tem uma portuguesa também, que é muito granfina. Vou pensar mais aqui, qualquer coisa eu vou passando aqui no áudio para você aqui, irmão. É, eu acho que é isso aí mesmo, porque o negócio é o seguinte, é pouca coisa que você usa, tá? Aí, por exemplo, no meu caso, eu não uso bacia para poder guardar frango no freezer, porque todo frango meu já vai espetado, né? Então eu tempero ele na hora, é só uma bacia grande para poder pôr o frango temperado, e depois eu já vou espetando ele todinho e vou pôndo no freezer, no tipo de eu usar lá. Então eu já fico congelado. No dia que eu acender a churrasqueira, eu já vou com ele direto para a churrasqueira, e já com ele tirando direto para a churrasqueira para assar lá. Então eu não uso bacia pôr dentro do freezer para guardar frango. Eu guardo tudo espetado. No caso para temperar o frango, tem aquele vídeo meu lá que está falando assim, como temperar o frango na brasa, né? Então lá também eu vou usar aquela seringa de 25 ml com a sonda mamária, que eu aponto ela e faço uma agulha, lá eu explico tudo, né? Mas aí na parte do tempero é outra coisa. Você queria saber mais é lá no dia a dia do frango mesmo o que faz, poder até ele ir passar, não é isso mesmo? Isso. Achei esses vasilhames seus aí muito granfino, essas embalagens suas aí, né? Que eu uso a frangueira para colocar o frango, saquinho, sacolinha para poder entregar para o cliente. Lá eu dou uns brindes para o cliente também, dou farofinha e tudo. Mas isso aí não tem muito o que... Cada um que vai usar o que preferir mesmo, né? É mais um negócio da tesoura, as bacias, as facas de açougueiro mesmo, eu uso aqui as brancas, né? Então é mais ou menos isso aí. Qualquer coisa que você tiver mais dúvida aqui, ou o pessoal aí que tiver mais dúvida aí para poder perguntar, só entrar em contato comigo aqui. E eu vou explicando passo a passo cada coisa que eu uso aqui. Mas tem muita coisa aí que é opcional, viu? Às vezes o cara gosta de usar outro tipo de faca, ou outro tipo de embalagem, né? Mas beleza, as tesouras também, que eu uso essa e gosto dessa, né? Os pegador, né? Aqueles pegadores, eu uso tramontina, aquele que não quebra, né? Mas também tem os outros também, aqueles pegadorzinhos que pega gelo, eu pego os pedaços do frango e pôr lá dentro das vasilhinhas, né? Mas é coisa tudo simples, tá? A pessoa vai usar aí o que ela achar melhor mesmo. Então eu estou aqui sempre a Jorda aqui, irmão. E aí